Morangos com açúcar, iotuber provoca nas gravações e é detido. A polícia foi chamada a intervir nas gravações de morangos com açúcar, nesta quarta-feira. Dia 3 de maio, após queixa de perturbações causadas pelo iotuber português Pedro Lourenço. Leia ainda, Carla Salgueiro envolvida em polémica na gala da TV e, rebenta-te os dentes todos. O jovem, conhecido por invadir alguns eventos com figuras públicas e criar confusão. Como aconteceu nos Globos de Ouro, deslocou-se ao local onde estavam a ser gravadas algumas cenas de série juvenil. Em Oeiras, e o resultado foi o esperado Pedro Lourenço foi detido pelas autoridades. Juntamente com o jovem encarregue de filmar as suas invasões, Afonso riso. Maltinha, visita de estudo Calibria aos morangos com açúcar, escreveu numa história do Instagram. Onde mostra também alguns elementos da polícia. Mais tarde, revelou que tinha sido libertado. Livros e esbeltos. Tudo o que for vídeo mandem para o Afonso riso, escreveu. Referindo-se ao operador de vídeo com quem trabalha. No Twitter cirulam imagens do momento em que os dois entravam para uma viatura policial, com inúmeros jovens a assistir. Goncalo, arroba Goncalo Custa, M-A-Y-P-S-I-L-O-N-E-3, 2023